Tá afim de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais na tua Smart TV ou no teu smartphone, entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com preço mínimo. Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo, Timarço da Globo reunido. Tudo bem Arnaldo? Tudo certo maestro? Beleza. E você vai curtindo as imagens e a bola vai rolar, jogadores estão aí reunidos, deixa eu pegar aqui uma opinião do Júnior Maestro, do Roger Flores, dá pra manter o foco? Tem que manter o foco, eu vou te dizer um negócio, uma teoria que eu aprendi. Você ganhando hoje aqui, você volta pra casa mais alegre. Está começando o protocolo, o Roger Flores, olha lá do alto a imagem, que beleza. 26 graus a temperatura, 48% de umidade, olha. Luiz, tomara que a gente consiga ver vários gols, tomara que seja um jogo legal. Autoriza, Joelson Nazareno Cardoso, bola rolando, está valendo. Dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta. Paulão. Já passamos de 14 para 15 minutos. Tá passando e pedindo. Limpou, tentou fazer o giro. Tome cruzamento. Tome cruzamento. Cruzou. É um jogador que tem uma visão de jogo boa, está com um dinamismo bom também. E hoje, pelo esquema, dá um pouco mais de liberdade a ele. Não precisa voltar tanto pra marcar, aí ele tem fôlego pra poder chegar lá na frente pra finalizar. Recebeu, botou na frente. Entrega mais à frente. Desia pela linha de fundo, é escanteio. Toque de cabeça! Que isso! Já pensou se sai um gol assim? Futebol na Globo, aqui é emoção. O lance é esse aí, alguma dúvida, Armador? Nenhuma. Essa marca no campo, mais escura e mais clara, ajuda a gente, como ajuda também o assistente, né? Pedimento claro. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Chopi Brahma. Chopi é assim que se faz. Tenta o passe longo, buscando em profundidade. Vai roendo a unha aí. Vai torcendo, vai ajudando, vai gritando. Daqui a pouco tem um intervalo e muitas atrações. Tá marcada a falta. A pita. A pita. Fim de papo no primeiro tempo. Quem jogou melhor no primeiro tempo, caindo os dois? Eu acho que muito parelho. Em um dos dois foi destaque. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando, está valendo. Paulão. Paulão. E toque. E a falta. Não pode tolerar qualquer falta assim, né, Paulo César? Não, não pode tolerar, não pode dar vantagem. Defendeu! Defendeu! Toca mais à frente. Roubada de bola. Bola em profundidade. Chega rasgando e tirando dali. Tentou aprofundar. A bola é boa. Que saber de brincadeira não. O torcida aplaude. Recebeu em profundidade. Tentou o passe. Ou a bola tocada. Recebeu! Botou na frente. 75 minutos. Ou seja, meia hora do segundo tempo. Recebeu! Botou na frente. Domina. Tenta a jogada individual. Tenta o passe longo, buscando em profundidade. Daí! Gol! Eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo. da equipe jogar. Você está apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. 1 a 0. Paulão. Trabalhou. Linda bola! Tentou o passe. Recupera. Léo. Há um chutão lá para o ataque. Paulão. Momento em que Anderson Daronco levanta o braço e apita. Vem aí o Jornal da Globo. As principais notícias do Brasil e do mundo e com o placar da rodada. Futebol da Globo aqui é emoção. Vem aí. Obrigado.